Muito bom dia! A gente está quase pronto para gravar aqui atrás no estúdio, mas eu já liguei para o sacolão aqui próximo, para o meu revendedor, e ele já me entregou a feira de hoje por delivery. Mas é essas belezuras aqui hoje que vão ser a nossa esteira. Na hora de escolher o alho poró, escolha aqueles bem bonitos, bem firmes e bem verdinhos. As folhas tem que estar bem firmes também, não pode estar murcha. É normal, as pontinhas estão um pouquinho amareladas, mas está certo. O cabo branco a gente consome, mas eu gosto de consumir as folhas também. Tudo isso daqui é cheio de vitamina, cheio de muito sabor, e agora vai virar uma receita deliciosa para a gente. Muito bom dia, gente! Começar a semana agora com vocês. Ah, é bom demais! Já era gostoso de terça, agora de segunda-feira me deu até um estímulo. Se você não gostava de segunda-feira, agora você tem um motivo para gostar, porque tem da feira ao prato com muita coisa gostosa. E hoje, alho poró. Eu cresci comendo alho poró. Minha avó sempre fez refogado, frito, no omelete, com cari. A gente sempre comeu e eu preparei receitas deliciosas. Começamos com essas quiches cremosíssimas aqui dentro, maravilhosa. É uma boa pedida para se você não sabe o que fazer de almoço, ou está querendo fazer algo diferentinho, acompanhe ele com uma saladinha, ou num café da tarde, essa quiche bem quentinha. Fica boa demais! Se você quer algo mais parecido com o omelete, o alho poró entrou aqui dentro. Eu refoguei bem esse alho poró, temperei, quebrei os ovos, fiz um omelete delicioso, super saudável, super trabalhado numa fitnesa. Mas dá uma olhada nessa receita principal. Gente, olha isso, olha isso daqui. Essa receita deliciosa é um frango cremoso com creme, que vai alho poró, que vai requeijão, que vai um creme de leite, que tem uns temperos deliciosos, e que eu vou te ensinar a preparar agora mesmo. Falou de 90. Nasci em 90, não lembro. A salheta, meu filho! Meu amor, eu nasci, eu só conheci depois. Na minha época era chiquitita. Eu era apaixonado pela Fernanda Souza. Gente, eu fui na fila da SBT pra ser um chiquitito. Era mentira, sua mãe era outra fila. E não deu certo? Não! Olha na minha frigideira. E cebola picadinha. A gente vai deixar ela dar uma refogada. Cebola refogadinha. Vou juntar aqui agora o alho poró. E eu vou dar uma leve murchadinha nele. Como a nossa receita ainda vai pro forno, então eu não quero deixar esse alho poró sumir demais, murchar demais. Só vou dar um sustinho nele aqui dentro. Eu não usei só aquela parte branca do alho poró não, viu? Eu usei as folhas também, aquelas folhas verdes mais escuras. Eu usei tudo. Não precisa jogar aquelas folhas fora. Elas são cheias de vitamina, ficam super saborosas. E depois de refogadinha, fica macia e dá uma crocância gostosa, uma textura boa. Então não precisa usar só a parte branca. Usa tudo, porque aqui a gente é o quê? A gente não trabalha com as folhas. Alho poró refogadinho. Eu vou até desligar o meu fogo agora. E vou concluir o meu creme. Aliás, junto aqui comigo, surgiu a dúvida. O nosso produtor Caio, que é uma pessoa o quê? Que tá entrando na área da gastronomia agora, perguntou pra mim qual que é a diferença entre um creme e um purê. E vocês de casa, você sabe o que é um creme e um purê? Então toma nota agora. Vamos lá, sem perguntas. Só anota, hein, gente? Creme. Creme geralmente são molhos um pouco mais espessos. Geralmente a base de creme de leite é de alguma outra gordura. Já os purês, sem... Anota, só anota. E já os purês são geralmente legumes, que foram amassados e formaram aquele purê, aquele legumes mais grossinho. Volta pra essa receita aqui, que a aula acabou hoje. Então meu alho poró já tá refogado, eu vou juntar aqui agora uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de creme de leite, que eu sujei tudo já aqui. e um copinho de requeijão. Aquele requeijão que a gente passa no pão mesmo, sabe? Não tem como isso aqui dar ruim. Não tem como isso aqui dar ruim, né, Brasil? Vou misturar bem aqui, formando o meu creme e vou temperar com sal e pimenta. Creme pronto, agora a gente vai montar a nossa receita. Tem uma travessa, um pirex, ou qualquer coisa que possa ir ao forno. A gente vai colocar uma pequena camada desse creme. E agora vai entrar o nosso frango, que eu vou te dar uma dica. Um segredo, meu frango tá cortado. Eu usei o peito de frango que tá cortado em filezinhos, mas você pode usar uma coxa, uma sobrecoxa, a parte que você quiser do seu frango. E eu vou temperar e empanar ele de uma forma muito diferente, ó. Vou usar aquela sopa de cebola, aquelas de pacotinho mesmo, sabe? E a gente vai empanar o nosso frango nesta sopa de cebola que já vai temperar ele, que vai trazer um sabor gostoso na nossa receita. E vou colocar esse frango em cima do meu creme e ajeitar uma camada dele. E agora aqui por cima eu vou colocar o restante desse creme. Você pode, inclusive, congelar a sua receita assim, ó. Crua desse jeito. Pode congelar, deixa lá pelo menos 15 dias no freezer. E se quiser, pode levar direto pro forno quando você for querer preparar, quando você quiser preparar essa receita. A minha vai pro forno agora porque a gente vai comer aproximadamente uns 180 graus por mais ou menos uns 30, 40 minutinhos e que ganhou aquela cor bonita em cima que você vai ver agora como vai... Dá uma olhadinha nesse frango aqui como ficou. Olha que coisa mais linda. super cremoso. E é lógico, eu não vou ficar o que, amor. Eu não vou ficar só olhando essa delícia. Esse cremezinho aqui em cima. Olha isso, olha isso. Tem frango, tem alho poró, tem requeijão. Uma receita deliciosa que eu vou degustar agora. Mas se você perdeu alguma parte dessa receita, não tem problema nenhum. Corre agora lá nas nossas redes sociais que tem todas as quantidades, o passo a passo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar lá também que eu sempre respondo. Eu vou ficando com esse frango ultra cremoso, ultra suculento aqui. Mas, gente, se encontra semana que vem em mais um da Feira ao Prato com muita coisa gostosa. Fui na fila para ser um chiquitito. E não deu certo. Que pena, que chato, hein? Não deu. Era para eu estar sendo um Bruno Galhassa. Gente, o Bruno Galhassa pegou o meu lugar. Não deu certo. Gente, mas que grande injustiça. Como assim? Você consegue acreditar que o Lucas não... Mas você chegou a fazer teste, é isso? E não passou? Não passou, coitado. Ah, mas ele fez o teste? Fez. Ah. Exatamente isso, Rô. Que talento desperdiçado. Eu acho. A pessoa que estava lá fazendo o teste não olhou direito. Devia estar cansado na hora que ele fez. Ele escolheu o Bruno Galhassa. Você não gosta, né? Do Bruno Galhassa como ator? Gosto, gosto. É, porque o Bruno Galhassa também é uma graça, né? Ele gosta, é uma graça. Mas, Lucas... Bom, a gente se deu bem no fim, né? A gente aqui do Revista. A gente se deu bem porque ele está com a gente. É nosso. Amém, Jesus. A gente não lamenta, tá, Lucas? Querido, obrigada. A gente estava aqui comentando mesmo antes do VT. Que delícia de pessoa que você é. Que delícia de chefe. E quantas delícias você compartilha com a gente toda semana. Então, ó. Ficou alguma dúvida? Vai para o nosso Insta. Vai para o Insta dele. Que é o arroba. Arroba chefe Lu Vincenzo. Tire suas dúvidas lá. Mas aqui no nosso arroba revista da manhã também tem. Sai da feira, vem aqui. Vem fazer com a gente aqui, né? Vem fazer o prato aqui. Sai da feira e vem para o nosso prato. Que a gente vai adorar. Tchau.